E quando estiver estressado Faça como uma árvore De flor Poética Eu sempre tive uma queda poética Estética A palavra ela vem embutida, imbuída Sofrida de amor Poética Eu sempre tive uma queda poética Estética A palavra ela vem embutida, imbuída Sofrida de amor E quando estiver estressado Faça como uma árvore De flor E quando estiver estressado Faça como uma árvore De flor 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 Obrigado.